Cantor sertanejo morre na estrada. Certo de confirmar que ele estava no avião que caiu no final da manhã. As estrelas da nossa música sempre brilharam muito, mas infelizmente algumas atingem o auge de seu brilho e se apagam no céu. Hoje você verá os 25 cantores que alcançaram o ápice da fama e do sucesso, mas infelizmente morreram no auge de suas carreiras. Já clica no botão do like, se inscreva e comente qual cantor você mais gostava. Henrique, da dupla sertaneja Neto e Henrique, abre a nossa lista. O cantor promissor fazia parte da nossa safra do gênero sertanejo no Brasil, mas infelizmente nos deixou de maneira precoce. Seu falecimento foi em 2 de março de 2020, depois de ter ficado 20 dias internado devido a um acidente entre seu carro e uma caminhonete. O que levou a sofrer um traumatismo crâniano. O jovem Henrique infelizmente faleceu aos seus 22 anos de idade. Outra artista que deixará saudades é Deise Cipriano, uma das participantes do grupo Fat Family. Ela fazia parte do famoso grupo musical formado por ela e os seus outros seis irmãos. E realmente fez grande sucesso no final da década de 90. Sua partida foi em 12 de fevereiro de 2019, com apenas 39 anos. Na época, a cantora lutava contra um câncer de fígado e já estava em coma devido às complicações da doença. MC D'Alessh foi uma das maiores perdas do funk paulista. D'Alessh, ou Daniel Pedreira Senna Pelegrini, foi criado por uma família de baixa renda. Era o caçula de três irmãos e morava na Zona Leste de São Paulo. O artista teve uma infância sofrida e conturbada pela perda de sua mãe muito cedo. Ele encontrou a oportunidade de melhorar suas condições financeiras com a música e o funk o ajudou nisso. Mas sua ascensão foi interrompida ao ser baleado em um de seus shows na cidade de Campinas. D'Alessh faleceu no dia 7 de julho de 2013 com apenas 20 anos. O forró nacional teve como grande perda a partida de Elisa Clívia. No ano de 2003, a cantora foi contratada para integrar os vocais da banda Cavalheiros do Forró, onde se consagrou. Elisa faleceu precocemente ao lado de seu marido, o baterista, o artista Sérgio Ramos. Ambos partiram devido a um acidente de trânsito no centro de Aracaju, que aconteceu em 2017, no dia 16 de junho, aos seus 37 anos. Voltando ao sertanejo, uma perda que até hoje dói é a morte de Cristiano Araújo. Afinal, era um dos nomes mais promissores para o futuro da música nacional. Desde a sua infância, ele era um artista por natureza. A música da Fazenda estava no seu sangue e ele seguiu o legado familiar que já durava quatro gerações. Mas sua trágica perda foi em um acidente de carro na madrugada do dia 24 de junho de 2015, voltando de um show em Itumbiara, quando Cristiano tinha apenas 29 anos. Assim como Daleste, MC Kevin foi outro artista do funk da nova geração que acabou partindo muito cedo. Sua carreira foi iniciada em 2013, mesmo ano do falecimento do próprio Daleste. Kevin, que ficou conhecido por sucessos como O Menino Encantou a Quebrada, Cavalo de Troia e Pra Inveja é Tchau, infelizmente morreu em 16 de maio de 2021, quando tinha só 23 anos. A causa foi uma queda do quinto andar do hotel em que estava hospedado e, lamentavelmente, ele não resistiu aos ferimentos. Gabriel Diniz foi uma perda lamentável no forró. Na época, o cantor se consagrou nos holofotes de João Pessoa ainda aos 19 anos e, após isso, fez ainda mais sucesso, principalmente com o single Jennifer. Diniz faleceu após 11 anos de carreira, ou seja, aos 28 anos de idade. E a causa da sua morte foi a queda do monomotor que transportava ele da cidade baiana de Feira de Santana até sua cidade natal, Maceió. Paulinha Abelha foi uma das grandes referências do forró na última década. Afinal, começou sua carreira aos 12 anos, enquanto cantava em trios elétricos. E então, ao ser descoberta pela diretora da banda Calcinha Preta, sua carreira decolou sem parar. Sua perda foi muito precoce. Em 23 de fevereiro de 2022, com apenas 43 anos, devido inúmeros enfermos que iam de insuficiência renal a hepatite. Ah, e não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e prestar a sua homenagem para esses saudosos cantores nos comentários. Se falamos de funk e saudade juntos, falamos de MC Sapão, porque ele foi um grande exemplo de superação, tendo trabalhado antes da fama numa borracharia como porteiro de uma creche e entregador de uma floricultura. Em 98, Sapão foi preso injustamente por tráfico, mas foi na prisão que se descobriu um grande compositor. Então, a partir da música Eu Sei Cantar, ele passou a estourar. Infelizmente, Jefferson Fernandes Luiz faleceu aos 40 anos no ano de 2019, devido a complicações de uma pneumonia. A GP foi uma perda um pouco mais antiga, mas muito significativa para a música brasileira. Sua carreira foi iniciada em 1975, quando ele lançou a canção Moro Onde Não Mora Ninguém. Então, desse momento em diante, sua explosão foi enorme. No entanto, sua carreira foi encurtada por uma úlcera que agravou devido a sua diabetes. Ele tinha apenas 52 anos e acabou falecendo no dia 30 de agosto de 1995. Claudinho partiu no auge de sua dupla com seu irmão de vida, o cantor Buchecha. Claudio e seu companheiro se tornaram conhecidos em 1995, quando estouraram com o rap do Salgueiro. E logo em 1996, seu primeiro álbum vendeu mais de um milhão de cópias. Poucos anos depois, ele já contava com o lançamento do sexto disco de sua carreira, Vamos Dançar. Mas um acidente de carro no dia 13 de julho de 2002 acabou atingindo o cantor de 26 anos, que faleceu no mesmo dia. Na sequência, vamos falar do saudoso Chico Sainz, que foi um dos grandes expoentes do hip-hop brasileiro. Ele iniciou no meio artístico nos anos 80, quando dançava hip-hop, sol e outros ritmos pelas ruas. Mas sua entrada efetiva na música aconteceu quando ele formou a Nação Zumbi. Seu falecimento, infelizmente, aconteceu no final da tarde do dia 2 de fevereiro de 97, quando ele tinha apenas 30 anos. A causa foi um lamentável acidente de carro que sofreu no carro de sua irmã. Clara Nunes foi e é vista como uma das maiores cantoras da nossa história. A carreira dessa gloriosa cantora começou em 1960 na rádio Inconfidência de Belo Horizonte. A partir daí, seu sucesso foi astronômico. Quando Clara tinha apenas 40 anos, ela fez um simples procedimento para tratar varizes, mas uma reação alérgica a colocou em coma, que levou ela ao falecimento em 2 de abril de 83, aos 40 anos de idade. Alexander Alves Leite, ou conhecido como Dinho, foi uma das personalidades mais carismáticas e radiantes da nossa música. O sucesso do cantor Rebelde veio a partir do ano 1995, quando foi fundado o famoso grupo Mamonas Assassinas. Mas o trágico acidente da aeronave que levava o grupo da cidade de Brasília, Guarulhos, interrompeu esta jornada e isso levou Dinho a falecer em 2 de março de 96, com apenas 24 anos, juntamente com seus amigos da banda. Raul Seixas é chamado de Maluco Beleza, mas também é o pai do nosso rock. Seu auge veio a partir dos anos 70. Raul foi consagrado como o grande músico que hoje conhecemos. Infelizmente, Raulzito foi encontrado morto no dia 21 de agosto de 1989. A causa foi uma parada cardíaca vinda de sua diabetes agravada pelo seu alcoolismo. Naquele ano, ele nos deixou com apenas 44 anos de idade. Agora, vamos prestar respeito à eterna Marília Mendonça, que nos deixou recentemente. Sua carreira se iniciou ainda criança, aos 12 anos, quando já era compositora de grandes músicas. Seu estouro foi em 2014, quando realmente se lançou como cantora, e até 2021, ela foi brilhante. Pois, infelizmente, Marília veio a falecer em 5 de novembro de 2021, com apenas 26 anos, devido a um acidente aéreo. João Paulo foi uma das nossas maiores referências na moda de viola romântica. José Henrique dos Reis era parte da dupla João Paulo e Daniel, que adaptaram o hit Estou Apaixonado. Lamentavelmente, a jornada de João foi encerrada aos 37 anos, na madrugada do dia 12 de setembro de 97, devido a um acidente de carro na rodovia Bandeirantes. O cantor e compositor capixaba Paulo Sérgio, teve uma carreira que sequer conheceu o fracasso. Seu estouro veio com sucesso romântico Última Canção, que foi um estouro imediato, vendendo mais de 60 mil discos em apenas três semanas. Infelizmente, Sérgio faleceu no auge dos 36 anos, em 29 de julho de 80, devido a um derrame cerebral. Leandro. Da dupla Leandro e Leonardo, foi uma das perdas mais lamentáveis que tivemos na música sertaneja. Junto de seu irmão, Leandro começou a tocar sua viola nos anos 80 em pequenos bares, e, então, conseguiram o sucesso ao serem descobertos pela gravadora continental. O cantor esteve no auge por quase duas décadas, até que um tumor no pulmão o levou à morte no dia 23 de junho de 98, quando o sertanejo tinha apenas 36 anos. Gonzaguinha foi o grande herdeiro do legado de seu pai de consideração, Luiz Gonzaga, e fez jus ao potencial que lhe foi deixado. Sua história foi marcada por composições que envolviam a MPB, o samba, o jazz e até o rock. E, com tudo isso, ele passou a fazer sucesso a partir de 70. Mas, infelizmente, em 29 de abril de 1991, ele foi vítima de um acidente de carro que o atingiu aos 45 anos. Kassia Ehler. Sua perda é inestimável até os dias de hoje. A cantora, que leva o nome de Kassia pela devoção de sua avó a Santa Rita de Kassia, iniciou sua carreira no rock brasileiro interpretando canções de Cazuza, Rita Lynn e outros, para que, em 89, ela começasse a decolar. Lamentavelmente, esse grande ícone da música brasileira faleceu em 29 de dezembro de 2001, com apenas 39 anos, no auge de sua carreira devido a um infarto no miocárdio repentino. Agora, vamos falar da saudosa Elis Regina, que foi a grande musa da MPB e da bossa nova. Sua carreira foi iniciada em 1958, quando ela tinha 13 aninhos de idade. E, no decorrer de sua jornada, ela esteve em clássicos como Em Pleno Verão, Saudade do Brasil e tantas outras obras-primas. Elis veio a falecer aos 36 anos da manhã de 19 de janeiro de 82, devido à intoxicação exógena, uma mistura de substâncias ilícitas. Chorão foi o vocalista da banda Charlie Brown Jr. e o inesquecível nome da música Underground no Brasil. Seu começo como cantor foi aos 21 anos, onde participava de shows em bares por Santos, mas foi apenas em 92 que seu sucesso começou a florescer devido à fundação da sua banda. Infelizmente, em 6 de março de 2013, Chorão faleceu no auge da carreira aos 42 anos de idade. A causa foi uma overdose fulminante. Renato Russo, ou Renato Manfredini Jr., foi um dos maiores gênios da nossa música e cumpriu um papel importantíssimo através das mensagens que passavam em suas letras da banda Legião Urbana. O começo de sua carreira se deu em 78, mas sua ida ao topo foi através da banda Legião Urbana, no ano de 1985. Infelizmente, Renato faleceu em 11 de outubro de 96, com apenas 36 anos, em decorrência do vírus da AIDS. Devemos falar sobre a partida mais trágica dos últimos 30 anos, Esquiçá da história musical brasileira. Cazuza, ou a genor de Miranda Araújo Neto, integrou a banda chamada Barão Vermelho em 1981, formando assim a dupla do rock brasileiro mais festejada, Cazuza e Frejá. Mas mal eles sabiam que logo em 1982, seu grupo, apoiado em uma produção barata, iria tão longe. Esse ícone do rock brasileiro, infelizmente, faleceu cedo demais. Aos 32 anos, em 7 de julho de 1990, vítima de complicações do vírus da AIDS. Entre no nosso grupo VIP apenas dos inscritos do canal. O link está na descrição. Qual desses brilhantes cantores que faleceram você sente mais falta? E qual deles você acredita que ainda estaria nos holofotes hoje em dia? Me conte nos comentários. Ah, e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei no vídeo. Vou colocar um vídeo para você aí na tela, você vai gostar muito. Um grande abraço e até a próxima!